A CIDADE NO BRASIL Caramba. Olha, eu... Até eu só de olhar te dá-me um... Até fico um pé de galinha. Uhum. Nós precisamos saber onde é que estava quando a Aurora Guerra recebeu o sepieta em casa. Então, será que por final de tarde, provavelmente, cheguei do trabalho e fui beber uma cupesola à associação? O medo que a Aurora sentiu. Eu também senti. Sabe que eu fui assistente dela durante algum tempo e... Enfim... Dediquei muitas horas a ler muitas notícias e, sabe, cá com cada fã... Ui... Perseguem celebridades. Eles fazem... Eu nem queria saber o que é que eles fazem. Então, sei lá, eu não guardo fatura de cadeijola que bebo. Por isso não tenho forma de provar onde é que eu estava. Eu recordo-me que estava a agendar um conteúdo... Um conteúdo digital para as redes. Agora, assim, para ser mais precisa, teria que... Efetivamente, tem que ver a minha agenda, não é? Eu não vi mensagem nenhuma no espelho da Aurora. Por favor. Mas não o informaram dos ataques do stalker quando foi contratado como segurança? Sim, eu estive no teatro nessa noite, mas eu saí antes do espetáculo começar. Portanto, pode muito bem ter sido a Lúcia a escrever a mensagem no espelho, enquanto a Aurora atuava no palco. Claro que não. Então se eu não trabalhava para ela, não conseguia entrar no camarim do teatro, não é? Que tem segurança. Oh, senhora gente. Quando a Aurora subiu ao palco, eu já estava a descansar. Dormia. E o que é que nos diz a respeito da tentativa de ataque no meio da rua? Olha, sobre isso eu nem digo de nada. Porque eu nem durmo. Eu ainda tenho que pesadê-los com aquela tesoura em riste. Eu salvei a Aurora desse ataque. A sua presença nesse momento foi bem conveniente. O palo veio ter connosco porque eu... Eu tomava uma medicação e ele foi-me lá levar isso. Foi seu cúmplice. Oi-se, eu não a ataquei. Fui eu que salvei a Aurora. Certo. Então quem é que a atacou? Quem é que engendrou este plano para aterrorizar a Aurora Guerra? A quem é que pagou? Ó o Peixoto. Eu. Está despachado. Pode sair. Ah, finalmente. Boas. Pode sair. Eu continuo o interrogatório a partir daqui. Eu sinceramente não tenho mais nada a acrescentar-te. Um bocadinho maçada. Já falei muito. Nossa, calma. A partir de agora estás entre amigos. flourish. Um bocadinho maço. Um... Tchau.